Na manhã de hoje, a Prefeitura de Natal realizou o lançamento oficial da programação do Natal em Natal 2017. O calendário oficial do evento começa na próxima semana e vai até janeiro de 2018. O evento que dá início à programação é o Natal Fest Gourmet, feira gastronômica e cultural na Praça Augusto Severo na Ribeira, nos dias 2, 3 e 4 de novembro. Também na Praça Augusto Severo acontece o FLIM, Festival Literário de Natal, que nesta edição vai homenagear o jornalista e escritor Zuenir Ventura. Todas as ações do setor audiovisual estão reunidas no projeto CineSol. O tradicional espetáculo presente de Natal, que completa 20 anos de existência, vai ser apresentado no palco do Teatro Riachuelo com entrada gratuita. E o encerramento do Natal em Natal 2017 vai ser com muito rock, na segunda edição do Festival Ribeira 360. Uma possibilidade de poder vivenciar o Natal dentro da visão cristã, como também no espectro, digamos, mais profano, numa festa neobarroca, que é o Natal, em Natal que a Prefeitura vem fazendo a cada edição crescer e empoderar os próprios protagonistas da cidade, abraçando essa causa e tornando esse evento uma referência para a cidade e para o Brasil.